Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Gente, chegou o dia de falarmos de Dear Doctor aqui nesse canal, vocês me pediram muito. Essa daqui foi a maratona que a gente fez com os membros no mês de novembro. E sério, os membros estavam me pedindo muito pra eu fazer esse react. Eles fizeram ali toda uma votação, todo mundo se juntou pra eu poder assistir Dear Doctor. Eu assisti e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desse Boys Love. Já deixo aqui avisado pra vocês que esse vídeo, ele não tem spoilers. Pelo menos no início, no finalzinho, ele vai ter um pouquinho de spoilers. Mas eu vou avisar pra vocês quando for ter spoilers aqui nesse vídeo, já pode ficar tranquilo. E gente, eu também vou avisar que não foi um Boys Love que eu amei, assim, tá? Foi um Boys Love que eu tive uma experiência ali legal, gostei de assistir. Porém, não é um Boys Love que eu amei. Então já fiquem avisados aí, vamos pra esse vídeo, bora falar de Dear Doctor. Eu espero muito que vocês gostem. Vem comigo pra mais um review do Tire. Dear Doctor é um Boys Love de 2022, produzido pelo estúdio Wabi Sabi. E aqui a gente tem a história do Prakan e também do Tuapi. O Prakan, ele é um médico. E esse médico, ele faz cirurgias ali. Ele tenta salvar as pessoas, ele é um cirurgião. E ele vai ter que competir com outro cara, que é o Tuapi, que é um ceifador. O ceifador é aquela pessoa que quando você morre, ele te encaminha para o submundo. Te encaminha ali, leva você para o céu, para o inferno, não sei pra onde que ele vai te levar. Ele te leva você pro submundo, ele te leva você pra um outro lugar. E aí, ele vai ter que competir ali com o Tuapi. Porque o Prakan, ele é a única pessoa que consegue visualizar o Tuapi quando ele está no seu modo ceifador. Essa série, ela deixa a gente um pouco confuso em algumas partes. Principalmente quando eles vão tratar ali ceifadores. Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas não conseguem ver os ceifadores, outras pessoas conseguem ver. Porque eles conseguem sair ali da sua pele meio de ceifador. E aí, o povo consegue ver os outros. É uma confusão. Eles não explicam isso muito bem ali pra gente. Mas dá pra gente passar o nosso pano. Então, a premissa desse Boys Love é... A gente tem uma luta entre um doutor e um ceifador. Pra ver quem ali vai salvar mais pessoas. Ou quem vai levar mais pessoas. Ele vai tentar ajudar as pessoas a não morrer. E a missão do ceifador é levar essas pessoas para o submundo. Porém, obviamente, vai acontecer que os dois, eles vão se apaixonar. E aí, os dois, eles vão ficar naquilo. Poxa, é um amor meio impossível aqui. Como um ser humano vai gostar de um ceifador. Será que a gente pode ficar junto? Porque assim, gente... O cara, ele trabalha ali para... Sei lá quem. E pode ser que algumas coisinhas que ele faça... Una ele no futuro, né? Que ele tenha que passar mais tempo ali como ceifador. Então, tem várias regrinhas ali nesse Boys Love. Que faz com que fique mais rico esse mundo pra gente. Eu posso dizer uma coisa pra vocês. Que eu gostei bastante da construção de universo. Eu acho que a construção de quem é ceifador. Como a pessoa se torna ceifador. Como a pessoa trabalha. Como eles têm todas as regrinhas ali deles. Eu achei isso muito interessante. Gostei. Foi muito bem construído. A única coisa que me incomodou muito nesse Boys Love. É que ele é muito. Mas muito. Mas muito arrastado, gente. Séries de médico, geralmente, eles arrastam muitas coisas pra gente. Principalmente na parte onde eles vão ter que salvar pessoas. Eu acho que dava pra eles colocarem essas partes de cirurgias. Que eles têm que salvar pessoas. Ajudar as pessoas a não morrerem. Mas eles poderiam usar outras plots que eles usaram durante o Boys Love. E tirar alguns. Porque tem alguns que são desnecessários. E não avança a história. Eles não precisavam estar ali. E acaba ficando cansativo. Dear Doctor é um Boys Love que tem 12 episódios. E na minha humilde opinião. Eu acho que esse Boys Love, ele poderia ter 8 episódios facilmente. Daria pra tirar muita coisa desse Boys Love. Porque é muita enrolação. Muita, muita, muita enrolação. Que dava pra ter desenvolvido um pouco mais também o universo dos ceifadores. Desenvolveram um pouco mais a relação do Prakan com as outras pessoas ali do hospital. Isso não acontece. A gente sabe que ele é um médico muito querido. Ele tem uma rivalidade com outro doutor que é o Me. Meta? Meta? Não sei como que fala o nome dele. Ele tem ali uma relação com ele um pouco conturbada. A gente sabe. A gente entende o porquê a relação deles é conturbada. Mas eu acho que eles demoram muito pra explicar isso pra gente. E acaba ficando uma coisa muito vaga. Você pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. Sabe? Eu acho que a série, ela tem algumas falhas. Que eu acho que poderia ter sido um pouco mais desenvolvidas. Poderia ter tido um pouco mais de empenho ali na hora de escrever esse roteiro. Os diálogos. Tem os diálogos que são super desnecessários. Alguns são muito bons. Outros são muito ruins. A série é uma série bem mediana, sabe? Vamos falar que não é uma série muito boa. Não é uma série muito ruim. É uma série mediana. Em alguns episódios eu fiquei com sono. Em alguns episódios eu fiquei empolgado. Em alguns episódios eu ficava assim. Meu Deus, olha isso que tá acontecendo. Eu chorei nesse Boys Love. Eu me emocionei. Mas é assim, gente. É uma série que você vai assistir. E provavelmente você vai esquecer. Eu acho que eu vou esquecer dessa série muito rápido. É uma série esquecível pra mim. Não sei pra vocês. Sei que tem muita gente que é muito fã de Dear Doctor. Mas pra mim eu achei um pouco esquecível. Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora. Eu gostei da atuação. Achei que os atores atuam super bem. Gostei do casal principal. Achei que o casal principal tem muita química. Gostei do casal secundário. Acho que o casal secundário deveria ter tido um pouco mais de desenvolvimento. A primeira relação ali dos dois não foi uma coisa muito legal. Não gostei disso. Achei bem problemático. Mas enfim, gente. No todo, eu acho que eu dou uma nota 3,5 pra essa série. A fotografia é legalzinha. A trilha sonora é boa. Afinal, é uma OST cantada pelo Boys on Pob. E isso é uma coisa que talvez tenha me prejudicado um pouco. Eles repetem essa música, gente. Toda hora. Dá pra vocês colocar o instrumental. Não precisa colocar toda hora o Boys on Pob cantando, mano. Não precisa. Dá pra colocar só o instrumental da música. Mas não. Eles iam lá e colocavam o cara cantando. Cantava, cantava, cantava. Tinha umas horas que a gente ficava assim. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não é uma série ruim. Não é uma série muito boa. É uma série mediana. Você vai assistir. Você vai se divertir. Mas depois, provavelmente, você vai esquecer. É um Boys Love que eu dou uma nota 3,5. Eu recomendo? Eu recomendo. Assista esse Boys Love. Tenha a sua própria experiência. Eu acho que cada um, tendo a sua própria experiência, vai conseguir saber se aquilo foi bom ou não pra si mesmo. Ou a construção de universo deles é muito legal. Eu acho que é interessante você entrar nesse misticismo aí. Eu acho que essa série, ela precisava, talvez, ter enxugado um pouco esse roteiro. E não ter deixado muita, muita, muita coisa. O que acabou me deixando um pouco cansado da série. Eu queria aproveitar essa oportunidade pra dizer que eu cansei. Essa daqui é a minha opinião sem spoilers pra vocês. Agora eu vou falar a minha opinião com spoilers. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você saia desse vídeo. Assista o Boys Love. E depois você assista a parte com spoilers, beleza? Se você quiser assistir e ter uma pessoa ali comentando, você pode se tornar um membro aqui do canal. A partir de 7h99 você se torna membro. E você recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente para membros. E o meu React de Dear Doctor está disponível apenas pra membros. A gente tem uma maratona por mês. Uma maratona exclusiva que eu reajo com o pessoal. E a gente faz review ali no final, que é esse review que você tá assistindo. A maratona de dezembro será a gente reassistindo Not Me. Eu tô muito ansioso pra reassistir Not Me, porque é uma das minhas séries favoritas. É a minha série favorita da GMMTV. Então assim, gente, tem muita coisa legal vindo aí. E pra 2024 vai vir muitas séries legais pra gente assistir na maratona do Thai. Mas agora vamos pra parte com spoilers, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar na parte com spoilers é o casal secundário. Eles tiveram 12 episódios que davam pra eles terem desenvolvido esse casal secundário ao longo desses dois episódios. Mas eles decidem desenvolver eles nos quatro últimos episódios. O que faz com que a gente não tenha tanto apego no casal, tá? Eu não senti ali que o casal estava super apaixonado. Pra mim, os sentimentos, eles foram assim, desenvolvidos de uma forma muito rápida. E de uma forma que, sei lá, não parecia que os dois estavam apaixonados. Era uma coisa meio impossível os dois ficarem ali juntos de uma hora pra outra, sabe? Não tinha um olhar ali apaixonado nos dois. É legal que os dois, eles são fofinhos ali um com o outro. Tudo bem, eles são fofinhos um com o outro, mas eu não senti química. O casal principal, sim, eu senti muita química. Até o casal hétero, gente, eu senti mais química do que o casal secundário. Então eu acho que o meu problema ali com esse casal secundário é que eu não senti química. E eu também acho que eles vão desenvolver um casal de uma forma legal. A construção de mundo, eu gostei bastante. Gostei ali como ceifadores. Eles podem ter relações com os seres humanos, porém, eles acabam sofrendo, né? Que é o que aconteceu ali com o Tuapi. Que o Pracan envelheceu, ele morreu. E o Tuapi, ele teve ali que levar o Pracan para o submundo. E ele nunca mais viu ele ali novamente. Naquele momento, no final, ele acaba tendo a reencarnação ali do Pracan. Então, de forma geral, é uma história mediana. Não é uma série muito boa, não é uma série muito ruim. Mas se você assistir, você for ali tentar se divertir, você vai se divertir. Porque é uma série que ela consegue trazer uns papos muito legais ali pra gente. Ainda acho que o final dado ali para o médico, que fez um monte de merda. Eu acho que foi resolvido assim, do nada, sabe? Foi uma resolução bem meh. Mas a gente vai passar o nosso pano aqui nesse review, tá bom? Mas eu recomendo que as pessoas assistam pra elas terem a sua própria experiência. E elas entenderem também o novo universo. Porque realmente é um universo bem rico que eles criaram ali pra gente em Dear Doctor. Bom, esse foi o meu review de Dear Doctor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, se torne membro aqui do canal. A partir de R$7,99 você se torna membro. E você me ajuda a estar produzindo esses conteúdos aqui pra vocês. Temos mais de 300 conteúdos exclusivamente para membros. E eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos exclusivos que a gente tem aqui no canal. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre Dear Doctor. Porque eu quero saber o que vocês acharam. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau!